Já começou a raiar de ofertas aqui direto do Prêmio Autoshop São Bernardo, mais de 1.500 carros novos, seminovos, com procedência. E você pode financiar também até 60 meses, pode usar o fundo de garantia na entrada, eles facilitam pra caramba. Agora, anota na agenda, dia 9 de junho, domingo agora, vai ter um encontro de carros personalizados, carros mexidos, se você gosta, a partir das 10 horas da manhã, aqui. E lógico, tem boas ofertas? Sempre tem, nós vamos conferir a partir de agora, bora lá? BBJ Motors, olha só, Tracker LT automático 2019 completo, com MyLink, banco em couro, 34.000 km soldados, está novo o carro, 86.990, carro legal pra família. Lucas Car, tem na linha Sedan Cobalt, automático impecável, com 87.000 km soldados, 2014, por 45.900 reais, vem conversar, dá pra financiar o carro. Tem LR Motors, dá uma olhada nesse Renegade Standard 2017, carro automático, 1.8, com procedência, tem garantia também, 68.900 reais, traz seu carro usado pra entrar na negociação. Escuderia Multimarcas, tem WRV-X 2018, segundo dono, hein? Baixa quilometragem, 77.900 reais, e tem outros carros aqui, ó, tem X-Sport 2014, olha só, tem várias opções. Tem Leme Motors, olha só, esse HB20, é um Limit, 2023, único dono, completo, com baixa quilometragem, 75.990, bonito carro, hein? Rodicar, Multimarcas, tem Compass, Longitude 2019, ó, tem único dono, com baixa quilometragem, por 106.900 reais, vem negociar, tem outros carros pra você ter HB20 2022, outras opções também pra você. Nas Amix, veículos, tem Up 1.0, esse é um turbo, completo, 2016, tá bonito o carro, hein? 57.900 reais, mas tem vários carros pra você aqui, aproveita, ó. Gabriel Automóveis, ó, se você tá procurando um Cruze 2023, achou, ele é 1.4 Turbo RS, completo, tem teto solar, carrão, 135.990, tem Shelby Motors, tá procurando T-Cross, Comfortline 2020, achou, carro completo, por 96.900 reais, mas tem Onix 2019, tem também o Fit 2016, aproveita. Wheelcar, vamos falar aqui, ó, desse Prisma, um carro na linha Sedan, excelente espaço interno, hein, 2019, é um LTZ 1.4 automático, 68.900 reais, vem conhecer o carro de perto, hein? GT Max Premium, vamos falar de Outlander 2.0, CVT, 2014, com teto solar, banco em couro, carro tá excepcional, 77.990, gostou do carro? Vem negociar com eles. Prêmios Car, vamos falar desse Unway 1.0 2013, direção, vidros e travas elétricas, carro legal pra você trabalhar pro dia a dia, excelente, hein? Preço 32.900, vem conversar com eles. Car Boss, vamos falar de Sentra 2.0, 16 rolas, C2013, com bancos em couro, completo, 39.990, 2013, carro tá super novo. Estrada das Lágrimas, 77, no Rui de Ramos, aqui em São Bernardo, você vai comprar, trocar seu carro aqui, vem.